Olá, pessoal! Aqui quem fala é o professor Fábio e estamos de volta com mais uma aula do Call of English. E hoje, continuando com o nosso curso de inglês para crianças, iremos para a Lesson 147, com um tema bem atual, Pandemic. Pandemia. Very nice, pessoal. Então, nesses tempos aí de ficar em casa, nesses tempos de doença, nada como estudar vocabulário e bastante coisas relacionadas a essa época que estamos passando, correto? Então, na aula de hoje, bastante coisa nova aí para vocês relacionados à pandemia, correto, pessoal? Então, somente antes de começarmos, não se esqueça, entre em nossa página lá no Facebook, lá no Instagram, porque por lá você também fica por dentro de todas as novidades aqui do canal. E você ainda não tem o livro aqui do canal? Já estamos na quarta unidade. Cada unidade do livro compreende 25 aulas aqui do nosso curso e mais vários e vários exercícios para você melhorar ainda mais o seu inglês. Está esperando o quê? É só dar uma olhada aqui embaixo na descrição do vídeo, que é onde eu deixo todos os links para você garantir já o seu. Não deixe para depois. Melhor ainda mais o seu inglês com os livros feitos por mim. E aí, estão prontos para começar a nossa aula de hoje? Are you ready? So, let's go! Repitam comigo! Coronavirus. Virus. Disease. Germs. Contagious. Outbreak. Coronavirus. Virus. Disease. Germs. Contagious. Outbreak. Coronavirus. Coronavírus. Coronavírus. Doença. Germs. Germes. Contagious. Contagioso. Outbreak. Surto. Então, agora eu falo as palavras em português e você repete para mim em inglês. Como é que falamos coronavírus? Como é que falamos coronavírus? Very good. Coronavirus. Vírus. Vírus. Doença. Disease. Germes. Germs. Contagioso. Contagious. Contagious. Surto. Outbreak. Muito bem. Vamos ver mais algumas. Hand hygiene. Hand sanitizer. Mask. Symptom. Severe. Mild. Mild. Hand hygiene. Higiene das mãos. Hand sanitizer. Álcool gel. Mask. Máscara. Symptom. Sintoma. Severe. Severo. Grave. Mild. Leve. Moderado. Então, como é que falamos? Higiene das mãos? Hand hygiene. Álcool gel. Hand sanitizer. Máscara. Mask. Sintoma. Symptom. Symptom. Severo. Grave. Severe. Leve. Moderado. Mild. Vamos lá. Ver mais algumas. Transmission. Intubation period. Asymptomatic. Asymptomatic. Quarantine. Quarantine. Asymptomatic, Quarantine, Social Distancing, Isolation, Transmission, Incubation Period, Período de Incubação, Asymptomatic, Quarantine, Quarentena, Social Distancing, Distanciamento Social, Isolation, Isolamento, Então como é que dizemos transmissão em inglês? Transmission, Período de Incubação, Incubation Period, Asymptomatic, Quarentena, Quarantine, Distanciamento Social, Social Distancing, Isolamento, Isolation, Very Nice, vamos lá, mais algumas Immune System, Shortness of Breath, Shivering, Cough, Sneeze, Fever, Immune System, System, Shortness of Breath, Shivering, Cough, Sneeze, Fever, Immune System, Sistema Imunológico, Shortness of Breath, Falta de Ar, Shivering, Tremedeira, Cough, Tosse, Sneeze, Espirro, Espirro, Fever, Espirro, Fever, Fever, Então como é que dizemos sistema imunológico? Very nice, Immune System, Falta de Ar, Shortness of Breath, Tremedeira, Shivering, Tosse, Cough, Espirro, Sneeze, Febre, Fever, Vamos lá, ainda tem mais algumas Muscle Pain, Kidney Failure, Headache, Infection, Pulpitation, Vaccine, Muscle Pain, Muscle Pain, Dor Muscular, Kidney Failure, Falência Renal, Falência Renal, Falência dos Rins, Headache, Headache, Dor de Cabeça, Infection, Infection, Palpitação, Vaccine, 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 Vacina, Então como é que dizemos dor muscular? Muscle Pain, Muscle Pain, Falência Renal, Kidney Failure, Dor de Cabeça, Headache, Infection, 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 Palpitação, Palpitação, Palpitation, Vacina, Vaccine, Very nice, vamos ver agora alguns verbos relacionados a esse tema To Spread, 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 Spread To Infect, Infected To Avoid, Avoided To Recover, Recover, Recovered To Cover, Covered To Clean, Cleaned To Add, Laser,="#, Maize, Família , kg., nascivasis project To More banquet, Infections,으면서 o Dragon Ball , groteком, encer eorage, Uma vez, Mais uma vez To Spread, 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 Spread To Infect, Infected To Avoid, Avoided To recover, recovered To cover, covered To clean, cleaned To wash, washed Então como é que dizemos espalhar? Infectar, contaminar Evitar Recuperar Cobrir Limpar Lavar Muito bem, vamos ver agora umas frases de exemplo O coronavírus está spreadando rapidamente As pessoas devem cobrá-las com as máscaras Always wash our hands and use hand sanitizer Some viruses are very dangerous to our health One more time, mais uma vez Always the coronavírus is spreading quickly People must cover their faces with masks Always wash our hands and use hand sanitizer Some viruses are very dangerous to our health Então como é que dizemos? O coronavírus está se espalhando rapidamente Pessoas devem cobrir seus rostos com máscaras Sempre lave suas mãos e use álcool gel Alguns vírus são muito perigosos para a nossa saúde Vamos ver mais algumas Pessoas Look for a doctor if you have some symptoms The outbreak is severe in our country Stay home and keep distance Stay home and keep distance Avoid going to places you don't need to One more time Look for a doctor if you have some symptoms The outbreak is severe in our country Stay home and keep distance Avoid going to places you don't need to Procure um médico se você tiver alguns sintomas O surto está grave em nosso país Fique em casa e mantenha a distância Evite ir para lugares que você não precisa Muito bem pessoal Very nice Tenho certeza que você aprendeu bastante coisa nova Útil e atual para usar aí no seu inglês Correto? Não se esqueçam Ainda estou criando muitas aulas aí para vocês Então fique sempre de olho aí no canal Deixe o sininho ativado Para você sempre ser avisado Quando eu postar aulas novas Ok? Não se esqueçam Inscrevam-se em nosso canal Curta nossos vídeos Compartilhe com seus amigos Isso é muito importante para nós Você também tem interesse em aulas particulares? Não importa onde você esteja Aulas particulares online Diretamente comigo Aulas individuais e feitas Especialmente para cada um de vocês É só entrar em contato comigo Pelo e-mail Callofenglish Arroba de e-mail.com Ou Pelo WhatsApp 11991646821 Estou aguardando o contato De todos vocês Muito obrigado por estar aqui comigo nessa aula Aguardo todos vocês Nas próximas aulas E não se esqueçam Eu sou o professor Fábio E até a próxima Bye See you Tchau 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 Tchau